A CIDADE NO BRASIL 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 Bora lá, Rafa! Bora, 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 sim! Que fácil, Rafa! Bora, bora, bora! E aí? E aí? Não te quero muito atrás! Olha! Não te quero muito atrás, porque tu tá louco, não te acho! Vá, bar, 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 bar. Não, não me lembro. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Onde está a barba? Onde está a barba, a barba? Vamos! Vamos, vamos! 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 Volta! É para acordar, malta! Volta! Anda lá, malta! Ô, Cortês! Diz que tira a bola! Ganha! Tira a bola! Tira a bola! Tira a bola! Tira a bola! Se eu olhar para a bola lá no grande, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Se eu olhar para a bola, é um homem que já enquadra a nossa bolsa. Sobe! 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 Começou o pessoal! Ficou o pessoal da Copa do Parque! Querem conversar ao bom conforto, cara. Lá tem mesmo a cidade de Escoval. Que isto é os recursos! Chega a bola! Não, eu estou comendo! Acertou o local! Bora, Simão! Não puxar, caralho. Não puxar. Adi, ela vende bola! Bora, Luiz! Bora, Luiz! Adi! Bora, 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 bora! Peraí, peraí! Ele vai por ela atil, vou estar junto com a bola, então! Bora, tudo! Bora, tudo! Vem bom, João, daqui! Vá lá, Malta! Olha aí o que é! Vá lá, cheirinho! Vamos lá! Fora, fora, fora! Vá lá, vá lá, vá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Simão, vamos lá! Vamos lá! Vá lá! Vamos lá, caraos. Vá lá, vá lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos. Força! Vamos lá. 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 Vamos lá.